Você já parou para imaginar um mundo sem cores? Seria muito triste, né? Por isso vamos alegrar o nosso curso de italiano aprendendo as cores. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Cristiane e moro na Itália. Hoje quero te ensinar o nome das cores em italiano. Se você tem interesse neste assunto, já vai deixando o like aqui embaixo. Também aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os novos vídeos. Bianco Nero Grigio Marrone Blu Azzurro Indaco Indaco Celeste 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 Turchino 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 Verde 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 Giallo 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 Arancione Arancione Arancio Arancio Rosso Rosso Amaranto Amaranto Rosa 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 Salmone Salmone Viola 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 Porpora 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 Lila Lila Fucsia Fucsia D'argento D'argento Dorato Dorato Doro Doro Di Bronzo Di Bronzo Beige Beige Bidjo 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 De todas essas cores, a minha preferida é o celeste. E a sua? Escreve aqui nos comentários para eu saber que cor você prefere. Se você achou este vídeo útil e aprendeu alguma coisa, compartilhe em todas as suas redes sociais para que o canal possa crescer e eu possa publicar mais vídeos como este para você. Este era o vídeo de hoje, te desejo bons estudos e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um super abraço!